Somente na quarta-feira, dia 17, foram confirmados 31 novos casos, sendo 23 em Curitiba, um em Almirante Itamandaré, um em Araucária, um em Cascavel, um em Foz do Iguaçu, um em Paranaguá e três em Londrina. O Paraná chega a 83 casos confirmados da doença, sendo seis mulheres e 77 homens, de 13 a 59 anos. Entre os sintomas mais comuns da doença estão febre, fadiga e erupções na pele. Em casos de suspeita da doença, a orientação é à procura pela unidade de saúde mais próxima.